175, uh, shout out to the fam, uh, shout out to everybody who support me, love you guys. Hey, it's your boy, Blackie Chen, I'm 5'7", 175, looking to get it, let's do it. Streetbeefs! Caralho, o nome, o apenido do moleque é Black Chan, mané. O apenido... Só pelo nome, eu já vou apostar no Black Chan. Blackie Chen, I'm 5'7", 175, looking to get it, let's do it. Streetbeefs, we got a MMA match for you. Make sure you guys go subscribe to Streetbeefs GoPro and Omar Hydeer's channel. If you guys want to see what Iraqi Assassin's doing, go check him out, alright? Omar Hydeer on YouTube. And go subscribe to Scarface's new channel, Scarface Street Stories, and follow your boy on all platforms. In this corner, we got Mayhem, 0-1. And this corner, we got fan favorite, you might have seen him on Hard to Hurt, Blackie Chen, 4-0. Good luck, fellas. Alright, gentlemen, come to the 7th of the glove, we went over the rules, you guys have any questions. Caralho, o juiz não tem língua presa, mané. Como é que eles vão entender o que o juiz tá falando? Alright, back, 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 you ready? You ready? Back corner. Let's go! Let's go, foda-se. É a Black Chan, boladão, cheio de ódio. Get up, get up, get up, get up! Façam suas apostas. Mas o Mayhem é caixa grossa também, parece. Olha lá, o chão. O chão é de terra com... É terra com... como é que não é? Aquela pedrinha? Brita, isso. É pedra com brita, filho. A ideia de cabeça no chão já morre na hora, já. Ele vai amassar o pescoço do Black Chan ali, hein? O Black Chan tem que reagir, mané. A mamãe vai apagar. Boa, Black! Boa, Black! Boa, moleque! Armou! Passou a guarda direitinho. Agora é só amassar, Black! Pega! Pega, Black! Boa! Virou! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou! Não pode bater na nuca. Não pode bater na nuca. Ele passou a guarda direitinho no Black, no Mayhem. Não pode bater na nuca. Aí, pega! Pega no matalhão, Black! Pega no mat... Caralho, dá uma joelhada na costela. Pega no matalhão, Black! Deixa eu passar isso não! Tá na posição boa, Black! Bora! Ele prendeu a mão do Black! 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 2... 3... 2... 3... 5... 4... 3... 5... Deu na ponta do queixo do Black De sacanagem Não foi errado Porque A luta só para no final Mas entre os dois Tinha rolado um consenso Você sabe quando rola um consenso Rolou um consenso aqui Ele armou Porque o Mayhem armou E ele achou que não aconteceu nada E o Mayhem foi e deu Olha lá O Black Tinha não gostou não Segundo round O Black Tinha vai Que isso Tô com raiva do Mayhem Tô com raiva dele Vai Black Amassa essa mulher da p*** Ele não devia tá torcendo pra isso Vai Black De novo tá na guarda boa O Black veio com ódio Mas o Mayhem também veio na ajudaria O Mayhem tá de lag né Pra confiar no homem Que era de lag né Olha Absorveu bem o Black Caralho virou Vamos lá O bagulho tá um show Tá quase um WWE o bagulho O Mayhem deu um soco na cara do Black Só que de mão aberta A mão fechou na cara dele O Mayhem tem uma noçãozinha de luta Não é de bobeira não O Mayhem tá de lag e fralda Vai Black Vai Black Bata Leão Bata Leão Bata Leão Black Olha lá De novo na posição boa Bata Leão Black Aproveita o Bata Leão agora Black Terceiro round hein Let's go Todo mundo Olha o Mayhem já arramou um chutão aqui Todo mundo agora nas suas casas levantando a mão Pra gerar energia na Genk Dama para o Black Chan Todo mundo levanta a mão Levante a mão Levanta a mão aí Levantem as mãos Pra quem está torcendo pro Black Chan Levantem as mãos Isso Mão de energia Vambora Let's go Black Chan Bota sua guarda Black Chan Tá com a guarda baixa meu irmão Black Chan absorve tudo Levanta Black Black Chan pelo amor de Deus reage Puta perdeu Black Chan Porra Black Chan Deu vacilo Esqueceu tudo que aprendeu Nesses anos todos O Black Chan Caralho Botaram o marrom pra brigar Mano O que o marrom tá fazendo aqui Eu falei pra ele Pra quando ele vai pros Estados Unidos Ele ficar na moral Pra não fazer bosta Olha onde o moleque Olha onde eu arrumo esse moleque Olha onde eu vejo bem moreno Vai lutar contra o iraniano Mano Revolver O apelido do moleque é de Revolver O que o marrom tá fazendo aqui Marrom não é de bobeira não Marrom tá o suco aqui Dá a poupa Olha lá Agarrou no single leg Olha lá Levantou o Caleb Que isso Marrom Marrom manja do jiu-jitsu Olha lá Single leg Levantou o Caleb Tum Olha lá Armou na guilhotina Que isso Que isso O marrom arrebenta Filho Olha isso Olha o que o marrom faz Blau Guilhotina Inverteu o bate-staca Toma Que isso Botei fera no marrom agora A maioria botou no marrom Eles saíram do círculo Voltaram pro círculo Olha o marrom Botei na londinha Caralho Esse moleque é igualzinho Até o estilinho Até o gingadinho dele Olha Ó O moleque é muito 13 Mané O Caleb foi na maldade Tentou chutar de baixo pra cima Pra pegar na cara do marrom O Caleb tá puto Tá lutando contra a criança E tá perdendo O marrom tem malícia de luta Marrom não é de bobeira não O Caleb tá rindo Ficou nervoso Quando começa a rir Porque ficou nervoso Vai brincar com o marrom O marrom vai te amassar Olha o outro batendo foto Dentro do ringue E tem uma ajudante do Flash Tem a mulher batendo Fazendo Aqui Rebatendo luz Olha o nível Nível de De infraestrutura Que essa luta permite Vai sair ótimas fotos Dos lutadores Profissionalismo total Amadorismo profissional Imersão total Os caras tão se achando Que tão no UFC Já falou Vamos pai O que que é o Trabalho de hoje É É o moleque aí Que desafiou O iraniano lá do bairro dele A porra da vai estancar Eles querem que bate foto Produção de milhões Marrom tomou Marrom foi abertão também Marrom tomou dois na cara 15 segundos 15 segundos Pra acabar o primeiro round Mano o bagulho é muito clandestino Acabou Segundo round Marrom contra a Caleb Esse fotógrafo com ajudante Não tá dando Vai me pegar Vai me quebrar Olha ele vindo pra cena Ó Ó Marrom Pera aí Vai com calma Marrom Marrom tá tomando vários Botadão na cara Marrom ficou puto Agora Marrom ficou puto Marrom Calma Relaxa A raiva precede a queda Calma 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 Marrom Relaxa Ih Caleb tirou a camisa Ficou puto Agora o Caleb ficou doido Agora o Caleb ficou putaço Afoba não Marrom Fica na moral O Marrom é emocionado Mano esse moleque é muito igual ao Marrom De jeito Tudo Passou a cabeça Pediu desculpa por ter acertado o saco do Marrom Mas Marrom A blindado Meu bagulho é muito clandestino Olha aí Olha aí O Caleb é bem mais forte Bem maior que o Marrom Mas tá com medo do Marrom Olha o Marrom tomou outro na cara Tomou mais um Marrom 40 segundos E até cachorro latindo Tem Criança assistindo Tem os malucos lá Todos tatuados lá atrás Ideia Um tio Um pouco carregador portátil Deu um pau e rebento Cara fazendo piada em volta O Caleb tá com medo do Marrom Olha lá O juiz nem olha pra luta direito Você viu isso aqui? O juiz travado na dislexia Aqui ó O juiz aqui Travado na dislexia Olhando pra cá Tá olhando pra cá Pro chão Pra alguém que tá aqui Do outro lado da ring Não tá nem olhando pra luta Olha aqui Travadinho Aqui, aqui Travadinho Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus do céu Aí lá vem o fotógrafo Tá vendo a hora que o fotógrafo vai tomar na cara Onde o fotógrafo vai Na cara do Marrom O Marrom tomou mais na cara Ali que ele ficou Meio bolado Marrom, se você não entrar legal Tu vai tomar Ó, Marrom desferiu um Marrom conseguiu dar uma ali no Caleb Puta Tomou na boca do estômago Marrom, olha lá Ficou sem ar, tadinho Olha lá Tá sem ar o Marrom Vai Marrom Pra cima Marrom É o último round Marrom Que isso Eu tô achando que tô no Mortal Kombat Olha isso Putz, rodado 45 segundos 45 segundos Marrom tá esperando o erro do Caleb Aqui pra cima Marrom Vai perder hein Marrom O Caleb te deu mais gol Ih, ih O pneu era pra delimitar Até onde o ringue vai Já que o cara tropeçou Tira Vamos aumentar o ringue aí Tira, tira o bagulho do ringue Vira dele Pela imitação do ringue Pô, desce As adversidades do local vão mudando com o tempo 20 segundos 20 segundos 20 segundos Bola Marrom 3, 2, 1 Time Não desistiu da luta Marrom é lutador de um round só Se deixar pro segundo Ele já desiste Tira-se E aí A CIDADE NO BRASIL